Nós vamos voltar ao sistema. É, Ana, isso eu acho que é importante relatar. Pelo que eu entendi, isso eu compreendi, Cláudio. Do ponto de vista dos relações públicas, então, não existe assessoria de imprensa? Não, existe. Bom, na minha opinião, eu acho que a assessoria de... Ou seja, a assessoria de imprensa seria a assessoria de comunicação e deveria ser feita exclusivamente e unicamente pelos RPs. Não, eu acredito que você... Assim, tem toda uma questão histórica, onde a assessoria foi se constituindo da maneira que ela se encontra hoje. A assessoria de comunicação, acho que historicamente, ela inicia com relações públicas. Hoje, nós temos uma situação no mercado e no ensino, uma situação diferente do que havia há alguns anos atrás. Eu vejo hoje a assessoria de comunicação conduzida tanto por um jornalista como por um profissional de relações públicas, desde que ele seja competente para tal. Eu acho assim que o mercado, ele na verdade está filtrando esse profissional assessor de comunicação, assessor de imprensa, na medida em que ele exige desta pessoa, desse profissional, uma competência e uma habilidade para trabalhar nas questões simétricas, de mão dupla, que são modelos, na verdade, são modelos que a gente, de certa forma, importou aqui no Brasil, são modelos estrangeiros, e que penso ser o tipo de assessoria do futuro. É promover essa simetria no relacionamento entre organizações e públicos. E, Xereda, se tu me permite, Lareja, eu vou dizer assim, não é que a gente não reconheça a assessoria de imprensa, é que a área de relações públicas a gente sempre trabalhou com relacionamento com o público. Então, relações com o mercado, relações com os funcionários, relações com a imprensa, relações com a mídia. É que daí, depois é que começou, entendeu? Então, assim, a área de relações públicas, eu me recordo, e eu sou oriunda de formação da URGS lá dos anos 80, a gente não usava mesmo, a gente trabalhava com relacionamento com a mídia. E o que é desse relacionamento com a mídia? É realmente, assim, auxiliar, digamos assim, os jornalistas, os veículos que têm o interesse em informações sobre a minha organização, e sempre que a minha organização tiver temas que sejam de interesse público, que vão interferir, digamos assim, em algum ponto da sociedade, isso aí tem que ser informado, isso aí tem que ser colocado. Então, por isso que eu, inclusive, na universidade até hoje, nós éramos ensinados, sim, a ter redação. Redação, como é que é? E quem faz isso são as relações públicas, exclusivamente? Eu tinha professores, na minha formação, eu tinha professores de jornalismo dando e professores de relações públicas trabalhando. Mas quem faz isso, se eu estou tentando acompanhar o raciocínio... Claro, Celso, eu já entendi. Quem faz isso exclusivamente são as relações públicas? Hoje não é exclusivo. Não, hoje não. Hoje não é exclusivo. Do ponto de vista inicial, sim. No ponto, no início da nossa história, sim. Tanto é que eu vou te dizer, Xereda, eu, nos anos 80, eu comecei como estagiária na área de relações públicas. Eu, digamos assim, eu me relacionava aqui com a TVE, com os veículos aqui de Porto Alegre, no sentido de contato, de fornecer informações. E eu via colegas meus dentro de uma assessoria de comunicação, colegas meus que eram jornalistas, que porventura iam fazer esse contato, que não eram pessoal de RP, e o pessoal não recebia bem nas redações. Então, eu sou dessa época aqui, e eu estou dizendo para vocês, início dos anos 80. 50% da categoria hoje, dos jornalistas, trabalha também ou exclusivamente em assessoria de imprensa. O que significa isso? Bem, eu acho que eu não vou te responder objetivamente essa pergunta. Agora, claro que é um mercado em expansão, mas eu acho que o debate que a gente tem que fazer aqui tem que ir além da necessidade de postos de trabalho, seja para uma categoria ou seja para outra. Eu acho que nós iniciamos a nossa conversa aqui, convergindo bastante, para o conceito de assessoria de comunicação, de atuação integrada entre profissionais de relações públicas e de jornalismo, eventualmente de publicidade. Mas eu acho que nós temos, já que o tempo está correndo aqui, nós temos que entrar numa questão central desse debate, que é o exercício. E nós, nós jornalistas, viemos, a gente sofre há bastante tempo com a atuação dos conselhos regionais de RP, autuando jornalistas que desenvolvem funções, atividades de assessor de imprensa, que, no entendimento que eu tenho, é uma atividade de jornalismo, e depois eu vou listar porque eu acredito nisso. Mas aí o Conselho Regional de Relações Públicas, amparado numa normatização própria, aqui na resolução normativa número 43, 24 de agosto de 2002, numa autorregulamentação, se sobrepõe, eu acho inadmissível, eu acho que em qualquer corte, em qualquer instância, que nós formos buscar um esclarecimento na justiça, nenhuma corte vai permitir que uma resolução normativa de uma autarquia, com poderes para se autorregulamentar, mas poderes para se autorregulamentar, não significa poderes para se sobrepor à legislação federal, que estabelece, que disciplina o exercício das duas profissões. Então, nós viemos, há tempo tendo esse problema, tentamos conversar já por diversas vezes. Eu sou de tanto bater essa porta e buscar o diálogo, eu me tornei radical. Eu acho que nós, jornalistas, os sindicatos, as FNAG, tem que partir para uma marcha mais rígida, porque o diálogo se esgotou. Nós conversamos recentemente com o Conselho Regional de Relações Públicas, que estava autuando empresas de jornalistas que prestam serviços de assessoria de imprensa, dizendo, não, você não pode fazer assessoria de imprensa, porque assessoria de imprensa é uma atividade exclusiva do ERP. Como esse conselho, essa autarquia, está empoderado para gerar autuações, gera autuação, que depois se reverte, se o pessoal não paga, vai para a dívida ativa da União. Enfim, e aí as pessoas nos procuram no sindicato, os colegas jornalistas, eu estou sendo impedido de exercer o que é da minha profissão. Ou seja, um conselho de uma outra profissão está regulamentando a minha atividade e se sobrepondo à legislação. Tivemos recentemente mais um capítulo dessa discussão com o Conselho Regional de Relações Públicas, por um mês e pouco as autuações cessaram e agora retornaram. E naquele último debate que nós tivemos lá, eu, o presidente do sindicato, Milton Simas, com as dirigentes do Conselho Regional de Relações Públicas, eu fiz o seguinte exercício, como não há consenso a quem cabe, a área de assessoria de imprensa, e as duas regulamentações das profissões, a regulamentação da profissão de RP, que é de 67, alterada em 68, a nossa que é de 69, com nova redação em 79, nenhuma das duas traz o termo assessoria de imprensa. Mas a nossa, a de Relações Públicas, fala de forma muito genérica, em relação com os públicos, comunicação institucional. A nossa não usa o termo assessoria de imprensa, mas descreve, depois no próximo bloco eu gostaria de fazer isso, descreve todas as atividades. É como se não mencionasse o termo, a profissão pedreiro, mas descrevesse os atos de misturar areia, cimento e cal, mexer a massa, colocar um tijolo, colocar uma camada de cimento, descreve todos esses passos. Então, eu acho que é esse o debate que nós precisamos buscar, e que eu acho que eu quero encaminhar isso para o... Ok. Bem, como chegamos ao ponto do debate e da disputa, as nossas duas professoras e representantes de Relações Públicas estão com a palavra. Ok, obrigada. Até em relação a, tu citaste a resolução, não é só apenas a resolução, digamos, que tu está dizendo como sendo um sistema auto-regulamentador que deu isso, mas como eu te comentei, se a gente for olhar vários acórdãos do Tribunal Superior de Trabalho ou de alguns tribunais regionais, a gente vê isso. Por exemplo, assim, tem um aqui, assessor de imprensa e enquadramento jornalista. A assessor de imprensa não exerce atividades típicas de jornalista, de jornalismo, pois o desempenho dessa função não compreende a busca de informações para a redação de notícias e artigos, organização, orientação e direção de trabalhos jornalísticos, conforme disciplina o artigo 302, parágrafo 1º da CLT, decreto tal de 69, e o decreto tal de 79, que são os dois. Atua como simples divulgador de notícias e mero repassador de informações aos jornalistas, servindo apenas de intermediário entre o seu empregador e a imprensa. E aí vai indo, e a gente tem ali, e isso aqui não é nem relação... Mas nós temos uma colocação aí um pouco confusa, quando reduz, dizendo que o assessor de imprensa é um mero intermediário de informações. Não, com certeza. Eu acho que isso reduz a atuação tanto do profissional de jornalismo quanto do profissional de relações públicas numa estrutura de assessoria de comunicação. Pois bem, de forma... Outro acórdão, tá? Outro acórdão. Pois bem, de forma sucinta, né? A diferença entre o jornalista e o assessor é que o primeiro trabalha para um veículo de comunicação divulgando assuntos de interesse público, enquanto o assessor trabalha para uma determinada empresa, órgão e defende os interesses do mesmo, que é aquilo que a Cláudia diz. Então, o que eu quero dizer é assim, existem vários acórdãos, tanto em tribunais regionais do trabalho, como no Tribunal Superior do Trabalho, que realmente, assim, quando ele pega a nossa legislação e a legislação hoje vigente do jornalismo, dá esse impasse. Mas temos acórdãos favoráveis aos jornalistas também. Também tem. Você tem várias decisões de moda. Exatamente. Então, o que eu quero dizer... E que pareça a empresa jornalística, a sessão ou serviço de empresa, de rádio, difusão, televisão ou divulgação cinematográfica, ou de agências de publicidade ou de notícias, onde sejam exercidas atividades previstas no artigo 5º. Sim. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse é um problema controverso. Ou seja, tem controvérsia e tem sombreamento de legislação. E tem sombreamento de legislação. Isso é um ponto que tem que se deixar mencionado. E claro aí, não é só uma questão que o Conselho está legislando e está fazendo isso, né, ou de mafia. Não. Existe até, inclusive, como vocês disseram, tem acórdãos em prol do jornalismo e tem de RPI. A coisa está duvidosa, né? Eu acho que agora, já que a gente está trabalhando com documentos, né, Agora, nós temos as diretrizes curriculares nacionais, tanto de jornalismo como de relações públicas, que foram homologadas no mesmo dia. Quer dizer, é bem interessante, né? Correram paralelos. Correram paralelos, né? O jornalismo começou um pouquinho antes, em 2009. Relações públicas ocupou 2010, se ocupou, né, nesse ano de 2010 da sua elaboração. Mas, o que eu quero dizer é que existem mais dois documentos, que eu acho que agora podem ajudar nesse debate, que são as diretrizes curriculares nacionais, tanto de jornalismo como de relações públicas. E aí, o termo assessoria de imprensa e assessoria de comunicação, elas aparecem. No caso de relações públicas, aparecem quatro tópicos. No projeto pedagógico, a palavra assessoria e consultoria. Assessoria, nas competências e habilidades específicas, aparece o termo assessoria de imprensa. Nas competências e habilidades específicas, também, um outro item, assessoria de comunicação. E aí, há vários conceitos de comunicação. E nos eixos de formação, que são os eixos onde tem os conteúdos, né, que são abordados, né, ao longo do curso. E, no eixo de formação, relações públicas, ele é apontado como assessorias de comunicação. Relações públicas, esse documento de relações públicas, ele tem quatro eixos. O eixo de formação geral, o de comunicação, o de formação suplementar, que são 50% do curso. Os outros 50% do curso são do eixo relações públicas. Então, significa o seguinte, assessorias de comunicação e assessorias de imprensa, enfim, fazem parte do eixo de relações públicas, que a gente pode caracterizar como a essência da profissão. Assessoria de comunicação. Assessoria de comunicação. E assessoria de imprensa aparece quando trata das competências e habilidades. No caso de jornalismo, então, o que nós temos? Nós temos cinco tópicos. No projeto pedagógico também, né, fala em assessoria a instituições. No caso do exercício da função social específica, que foi a sua primeira pergunta, né, que tem a ver com competências e habilidades, fala em assessoria jornalística. No caso dos eixos de formação, aí tem uma diferença, porque no jornalismo são seis eixos de formação. E aqui, nesses eixos de formação do jornalismo, aparece no eixo de aplicação processual, o termo assessorias da imprensa, e no eixo de prática laboratorial, assessorias de imprensa também. Sendo que são seis eixos indicados, diferentemente de relações públicas, são quatro. Quais são os eixos? Eixo de fundamentação humanística, fundamentação específica, fundamentação contextual, formação profissional e esses dois últimos, que são onde aparece a questão das assessorias de imprensa, tá? Então, vejam. E qual é a indicação, né, desses eixos? É que eles têm cargas horárias equivalentes. Então, é uma situação diferente de RP. RP, assessoria de comunicação, está dentro da essência, do 50% específico da área. E aqui, a assessoria está diluída em dois eixos, que seriam um terço do curso, mais ou menos, tá? E aparece também no estágio curricular supervisionado o termo assessorias profissionais.